E aí pessoal, aqui é o Léo e essa semana rolou o evento do Google e nesse evento ele anunciou diversas novidades em relação ao Android, em relação também aos seus produtos. E dentro desse evento ele anunciou o seu novo app, o Alô. Esse app vai ser um mensageiro e vai competir diretamente com apps como WhatsApp, Telegram, Facebook e Messenger. A diferença é que esse app vai ser mais inteligente do que esses outros apps, esses concorrentes. O que ele vai ter de diferente? Ele vai ter um sistema que vai trabalhar integrado com o Astent do Android. Então, por exemplo, ele vai analisar o seu perfil e segundo o seu perfil ele vai te mostrar coisas interessantes. Então, por exemplo, você vai estar conversando com o seu amigo sobre uma coisa aleatória. De repente seu amigo manda uma imagem para você, sei lá, uma imagem de um carro. Você sempre conversa sobre carro com o seu amigo. E você normalmente responde uma coisa X quando o seu amigo te manda uma foto de um carro. Então ele vai começar a analisar isso e sempre que o amigo seu mandar uma foto de um carro, ele já vai sugerir uma resposta automática para aquele seu amigo. Lógico, isso aqui foi apenas um exemplo, nada a ver, mas só para vocês entenderem um pouco do conceito da coisa. Além disso, o aplicativo vai ter os seus próprios emojis ou emojicons e os chamados stickers, né? Aqueles, aquelas imagenzinhas que na verdade no app vão se chamar Expressions. Esse vai ser o nome dentro do aplicativo. Você vai poder ativar isso através de gestos na tela do seu smartphone. Outra coisa legal é que esse app vai ter a capacidade de sugerir tópicos. Então, enquanto você está conversando com algum amigo, ele vai sugerir algum tópico para você conversar com esse amigo. Assim você não fica sem assunto aí com o seu amigo, com o seu contato. E como eu falei antes, esse app vai ter uma integração com o Westend do Android. Então, por exemplo, você vai estar conversando com um amigo seu sobre ir jantar em algum lugar algum dia, ou com a sua namorada, enfim, com alguém. E daí o app vai entender que você está a fim de ir em algum lugar, tal dia, e ele vai sugerir um lugar legal para você ir. Está muito bacana esse conceito, essa função que esse app vai ter. Infelizmente, não tem como usar o app no momento, ele só vai estar disponível para uso, para download, entre agosto e novembro deste ano. Para Android e também para iOS. E aí, se curtiu o app novo do Google, comenta aí. E é isso, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Um grande abraço e até o próximo vídeo.